E aí pessoal, aqui é o MatoBear, bem-vindos a mais um jogo rápido aqui no canal galera, dessa vez trazendo pra vocês Momodora Reverie Under the Moonlight, que é um jogo que tá de promoção na Steam agora, um jogo bem legal, estilo Metroidvania, de plataforma, um jogo daqueles difíceis que a gente vai ter, vai morrer muitas vezes, mas é um jogo que eu acho que atinge aí, que atrai muitas pessoas né, que acompanham o canal, claro, muitas pessoas no geral né, por isso tem muita pessoa que acompanha o canal que vai gostar desse tipo de jogo, eu particularmente gosto, apesar de que não sou exatamente muito bom nesse tipo de jogo, só que é o tipo de jogo que você vai jogando, jogando e vai ficando melhor no jogo específico, eu já trouxe alguns jogos assim, principalmente por exemplo, Ori and the Blind Forest, que é um jogo muito legal, já trouxe aí pro canal, vamos começar um novo jogo aqui, eu vou escolher um jogo vazio aqui, porque eu tava testando antes, vou jogar no controle daqueles jogos que vale muito a pena você jogar no controle, porque a, né, é uma plataforma, então a gente vai ficar pulando, vai ficar saltando, rolando, atirando, e é bem melhor do que no teclado, é, então a gente começa aqui com esse guia trazendo a gente pro meio da floresta, receio que aqui é o máximo até onde posso trazê-la, sinto muito, mas perto da cidade que isso será muito arriscado, certamente, isso não vai ser um problema para uma sacerdotisa com você, com você, lutar usando uma folha deve ser complicado, a gente usa essa folha aí pra lutar, mas eu tenho fé na sua habilidade para selar a maldição, afinal de contas, ela também já se espalhou na sua terra, por enquanto, o melhor que você pode fazer é procurar uma audiência com a rainha, então tá aqui, né, a gente tá, nós somos essa mulher aqui, essa sacerdotisa, e a gente pode navegar pelo mundo aí, começando pulando, né, a gente tem o salto duplo, e como todo bom Metroidvania, a gente tem umas, umas, umas areazinhas separadas que você vai poder procurar, né, explorar, pra tentar achar segredos e descobrir certas coisas, certo, aqui a gente tem uma campânula, pode inspecionar ela, essa campânula, se a gente vier aqui nos itens e ativar aqui item ativo, a gente vai poder se curar com a campânula, além disso, a gente tem aqui item chave, por enquanto a gente só tem a folha de bordo, temos o mapa, temos as configurações e sair do jogo, ok, então o nosso primeiro inimigo tá aqui, a gente pode atacar usando a nossa bolinha de bordo, e vocês viram que eu demorei 4 ataques pra matar esse carinha, né, porque eu não consegui meu combo direito, olha, porque se eu, ah, droga, esse aqui não vai ser 4, porque se você consegue conectar 3, é, 3 ataques, ó, esse aqui é o ataque à distância, a gente pode carregar, ok, ó, vocês viram que agora foi 3 nessas carinhas, por quê? Porque quando você dá 2 eles ficam stunados, e aí se você der 1, terceiro com combo, ele, ele acaba morrendo. E eu tô coletando essas estrelinhas aí, não sei exatamente pra que que servem, eu joguei o jogo já há um tempinho atrás, mas não lembro exatamente do que, é, não cheguei muito longe, né, e também não lembro exatamente pra que essas estrelinhas servem. Então aqui a gente atirou naquela orb ali com a nossa flecha, é, e a gente pode prosseguir. Eu posso atirar a flecha com RB, e eu posso segurar e carregar pra atirar até 3 flechas de uma vez, detalhe que ela não custa nada lá de cima, né, então é bom utilizar as flechas sempre que possível. Tá, o sino não serve, ah, pra usar com a flecha. O sino, ele serve pra gente salvar o progresso, e também pra rezar, e no caso a gente teleportaria pra outro sino no mapa. Só que por enquanto eu não achei nenhum outro sino, obviamente, né, esse é o primeiro, então bora só ficar de boas. É, tá, B a gente pode rolar atrás dos inimigos, e a gente rola e ataca. Beleza? Essa mulherzinha ela é chata porque ela vira muito rápido, e... E joga uma flecha. Ok, tá. Felizmente não dá pra pegar essas duas coisinhas, porque se eu cair nesse negócio vermelho, é praticamente insta-kill. Ok, menos uma. Nossa, velho. Ok. Aliás, ele me deu dano ali à toa, velho. Ok, bater aqui, a gente vai pegar bastante. Moedinhas. Moedinha não, né, estrelinha. É... Olha. Será que eu posso... Não, não posso rolar aqui, não posso pular. Eu posso... Não tem nada pra eu fazer aqui. Tá. Talvez eu tenha que voltar aqui depois pra poder achar alguns segredos, se eu puder rolar, alguma coisa assim. Então, essa mulherzinha aqui é chata pra caramba, porque ela vai ficar virando... Ela tem um escudo, tá vendo? E assim que você pisa lá embaixo, ela... Ó. Conseguimos. Beleza. É... Ela vira e atira. Ela deu uma derpada ali, mas... Ainda bem que a gente conseguiu pegar... Opa, beleza. Agora, aqui embaixo vai ser chato, porque ela joga uma... Uma coisinha dessa. Vamos tentar jogar uma flecha. Epa. Tá, eu tô envenenado agora. Ah, droga. Eu acho que eu vou morrer. Nossa, achei que eu tinha matado ela. Tá, perdemos aí nossa primeira vida. E a gente volta pra onde tava salvo, né? Então, como eu disse, é um jogo relativamente difícil. Nossa, eu tenho que usar as campanulas também. Relativamente difícil. E... É... Que vai te fazer voltar bastante, né? Nos... Nos trajetos que você não... Opa, quase. É... Nos trajetos que você não conseguiu passar de primeira, por exemplo. Vamos dar uma porrada nela. E aqui também. Dessa vez, né? A gente vai aprendendo os padrões dos inimigos. Dos inimigos. E... Prevendo um pouco, né? Agora aqui, essa mulherzinha do escudo vai ser chato. Porque eu já morri várias vezes pra ela na test run que eu tava fazendo. Ok, deu tudo certo porque a gente só esperou ela arremessar a espadinha dela. Ok? Agora aqui é o grande desafio. Tá, agora eu tô envenenando... Pula, 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 pula. Obrigado. Tá, não deu pra eu matar. É... E não vai dar pra eu matar porque eu não consigo subir. Mas o quê? O que que tem aqui? Tem um segredo. Não sei se o segredo... Opa! Isso aqui é tipo um boss. Eu acho que ele vai ser muito forte pra gente. Nossa, quase que eu caio. Tá, então vamos pro outro caminho aqui. Pra ver o que a gente encontra. Aqui lá em cima eu tenho os inimigos. Os inimigos, eles... Meio que... Nossa! Tá, eu não tenho certeza. Não tenho certeza se aquela mulherzinha ali ia jogar um negócio desse de... Ok? Não possa envenenar. Não quer envenenar, né? Tá, não tem como a gente passar por ali. Mas aqui a gente pode. E dar uma porrada nela e resolve nossos problemas. Tem uma orbe ali que a gente acha que a gente pode acertar. Pra poder... É... Abaixar aquela... Abaixar aquela pedra de lá. Ah... De cá a gente não consegue subir ainda. Mas eu imagino que a gente vá... Opa! Que legal! Tá, eu não sei pra que que a gente pode... Ah! Se eu ficar apertado pra baixo eu pulo mais alto. Legal! Ou se não apertar e segurar o A. Tá, entendi. Então vamos aprendendo. Vivendo e aprendendo aí as coisinhas do jogo. Bora salvar aqui. E... Achei um inseto de marfim. Ok, né? Tem coisas colecionáveis aí. Só que eu não vi esse inseto em lugar nenhum. Eita! Vou envenenar. Opa! Que droga! Eu tenho que pegar o jeitinho de pular ali. Porque é meio complicado. Uou! Tá. E essa outra aí é uma coisa perigosa. Porque a gente não pode bater nela no corpo a corpo. Porque ela vai e volta, né? Certo. Vamos esperar... Vamos esperar o momento certo. O bom delas é que elas são fáceis porque... Olha lá, atrás tem uns insetos bizarros. Menos uma. Opa! Eu tenho que tomar cuidado com esse veneno, né? Nossa, sei que essas flechas duplas também foram sacanagem. Ok, mais veneno aqui. Eu estou envenenado ainda. Mas, aparentemente, parei o veneno. Uou! Essa mulher... Essa aqui está de boa? Hum. Eu não tenho nada a tratar com você. Vai embora, sua garota estúpida. What? Será que se a gente der uma porrada nela, ela resolve? Não. Talvez a gente volte aqui com mais besouros ou alguma coisa assim. E ela entrega uma coisa para a gente. Tem que ser bem rápido para bater nessas mulherzinhas aqui. Que elas são bem chatas. E essa que pula aqui também. Opa! Essa que pula também é meio chatinha porque... Meio que imprevisível. Opa! Quase que eu não consigo pegar ela de jeito aqui. Tá, ela ali está... Ah, ela dá um aviso quando ela vai jogar uma flecha. Ok, já era. Vamos subir. Eu tenho 95 florzinhas, né? Eu não sei quando a gente pegar 100. Talvez a gente ganhe uma campânula. Não sei exatamente o que vai acontecer. Nós temos um pequeno probleminha aqui. Nada tão sério. Só que agora... Ok. Eu achei que ia ficar um pouquinho mais difícil para a gente bater nela. Mas foi de boa. Não sei. Talvez ali a gente tivesse algum tipo de segredo. Mas vamos subir... Na verdade, vamos para cá. Não, vamos subir primeiro. E... Ah, então aqui é outro lugar que a gente... Não consegue passar por enquanto porque é muito pequeno. Mas daqui a pouco a gente vai lá, né? Ok, menos dois. Uh, derrata, derrata. Ok, ela vai jogar uma flecha. Toma cuidado. E eu já tenho 100? Tenho 100 estrelinhas. Não sei para que serve até agora. Porque não ganhei automaticamente nada, né? Pelo menos. Ótimo. Minha terceira porrada é mais forte? Uh, não, 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 não. Ok, ainda bem que não fiquei vendo nada. E aqui eu posso voltar. Legal. Tá, eu ainda queria muito descobrir como é que a gente pega espaço para esses lugares menores, né? Ah, e falar nisso, a gente pode ver o mapa aqui também. É... Ó, tem três saves. Tá, e o mapa até agora... Tem uma passagemzinha lá em cima que a gente não fez, né? Tipo aqui no meio. Mas vamos ver, vamos ver. Ah, primeiro chefão, hein? Primeiro não, né? Não sei se aquele outro era chefe. Mas é ideia. O demônio Arctropod. Aparentemente ele tem uma... Uma fragilidade que deve ser a cabeça ou o rabo. Só que eu já estou quase sem vida, né? Vamos tentar... Vamos tentar... É... Ah... Vou tentar pegar o rabo dela, quando ela chegar e atacar. Deve que o rabo dela é mais fraco, frágil. Vamos tentar prestar atenção. Opa, tipo agora. Deu. Oh, tá pegando fogo ali, velho. Oh, venenado. Droga. Vamos lá. Ele tá quase morrendo. Eu acho que... Aê, beleza. Então é ideia. O demônio Arctropod morreu. Não consegui dar nenhuma porrada no rabo. Eu acho que seria uma boa, mas não foi o caso, né? Interessante que ela paralisa, né? Fica uma... Petrifica, na verdade. Não paralisa. Tá ok. Então primeiro, chefão, vamos usar uma campanula aqui pra terminar de curar. E olha que legal, velho. Olha o Sans. Desculpe-me, quem é você? Entendo. Você é Karrohan? Que nome único? Me chame de Ascorn. Você parece desconhecer a situação dessa região. Você mencionou que sua jornada trouxe aqui, a procura da rainha. Se você realmente pretende continuar indo ao reino de Karst, tenha cuidado. Uma presença sinistra está se envolvendo... Está envolvendo tudo. Esse bosta sagrada é um dos poucos lugares intactos. Ok, muito obrigado. E aqui a gente pode entrar no reino. Eu vou fazer o seguinte. Tá. Não, eu não vou fazer porque eu não estou jogando pra mim, né? Eu estou jogando gravando. Mas eu tentaria voltar nesse quadradinho aqui, ó. Amarelo do meio. Pra poder explorar aquela área com aquele ogro lá, né? Mas vamos mostrar um pouquinho mais pra frente aqui pra gente progredir e mostrar mais pra vocês. Já que é um jogo rápido. E a ideia é mostrar mais do game. Olha que legal a lua lá atrás. Nós temos a cidade aqui. Nós temos o primeiro sino, né? Você veio daquela floresta infestada de diabinhas? Ha, ha, ha. Interessante. Como eu posso ajudá-la? Olha, dá pra gente comprar certas coisas. Anel da Sinceridade. Ah, então isso aqui na verdade é dinheiro. Lágrima de Fradas. Semente de cristal. Vamos comprar uma semente de cristal pra ver que... Temporariamente aumenta o ataque 50%. É. Lágrima de Fradas. Aumenta a resistência do usuário contra doenças. Anel da Sinceridade. Emite um som quando perto de segredos. Caramba, velho. Anel da Sinceridade parece muito bom. Só que vou ter que voltar aqui pra comprar depois. Vou comprar a Lágrima de Fadas. E vou... É... Equipar. Que a gente fica mais... Resistente aos venenos, né? Ok. Bruxa. Sei lá o que é isso. Nossa, quanto... Quanta moedinha. E esse cachorro? Cara, são tipo fantasmas. O que é isso? E o negócio tá meio sombrio, hein? Eu acho que não dá pra gente... Brasão de Kart necessário para passar. Tá? Não podemos bater muito no corvo. Esse aqui também não dá muita coisa pra gente. Ó o cachorrinho. Esse cachorrinho é de boa, né? Eu preferia a bruxa, porque a bruxa dava muita... Muita estrelinha pra gente. Ó, lá embaixo a gente tem um coração. Normalmente eu consigo quebrar essas... Essas kegs aqui, né? Uou! Ela... Nossa, velho. Era um bicho. Eu ainda vi o negócio tremendo. Você achou um fragmento de vitalidade. Meu HP aumentou. Legal. Eu ainda vi o negócio tremendo e pensei... Ah, deve ser algum tipo de explosivo. Alguma coisa assim. Tem alguma coisa diferente. Acabou que era um bicho que saiu lá de dentro. Ó, a bruxinha. Uh, a bruxinha perto dos cachorros. Ela é complicada. Uou, 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 uou. Ok. Tá voltando. Não, droga. Tentei avançar ali e subir. Mas não foi o caso, né? Bora tentar novamente. Tentar mais uma vez. É... Na verdade eu vou precisar de... Comprar de novo a minha... Na verdade não. Vamos guardar nosso dinheiro. Pra ver se a gente compra o anel lá da sinceridade. O... Ok. Esse poderzinho dessa maga é... Olha, não deu tanta coisa contra a gente... Quanto da primeira vez. Tá, mas a gente tá coletando aqui nossas moedinhas, né? Vou tentar jogar má... Vou tentar chegar só mais um pouquinho pra frente do que eu tinha chegado. Mas a intenção basicamente era mostrar o jogo mesmo. E isso a gente já está fazendo, né? Tá, então aqui... Ó, tá vendo que ele tremeu? É... Então certas coisinhas vão tremer aí pra... Pra indicar que são um tipo de inimigos, né? E pra usar a campanula eu não posso mover. Eu tenho que estar parada. Interessante. No geral é um jogo bem... Difícilzinho porque você tem que pegar o jeito das coisas, né? Assim, não é a coisa mais difícil do mundo. Mas... Ok, tem duas bruxas aqui. Não? Ok. Uh, velho. Tá, vou correr porque com certeza eu ia me ferrar ali. Ah... Que legal essa casinha. Você é um inimigo? Parece que é. Parece também que ele é tipo em veneno. Eu vi ele brilhando alguma coisa vermelha. Ok, bastante coisa. Oh, não dá pra ver o ataque dela no escuro. Caramba, velho. Não foi inspecionar. Eita, campanula obtida. Sai, sai, sai. Mano, até inspecionar... A gente para o jogo, ou seja... Acabei que eu ganhei essa campanula por nada, né? Só pra... Faça isso parar. O que é isso? Será que é esse barulho bizarro que tá no fundo? Eu tenho que usar também minha flecha com mais frequência, né? Uou, sério? O que vocês estavam tentando me... Me... Uou, velho. O negócio explode que é uma beleza. Causa bastante dano, parece. Ah, então abre por dentro. Uou, uou, uou. Já era. Ok, então a gente pode entrar por aqui agora. Vamos usar uma campanula pra... Pra recuperar um pouco da nossa vida. Hum... Tipo um esgoto? Outro mini-boss, será? Mas já? Hã? Parece uma missionária enxerida. Quehehehe. Ah, haha. Seu cadáver poderá servir a minha senhora. Meu Deus, é um chefe, velho. Desça a manha. Nossa, ele. Tá, eu não vi ataque nenhum. Uou, 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 uou. Ok. Sai de perto porque ele começa a brilhar. Vem cá, moca. Ai, 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 ai. Pior que... Tá, interessante. Então ele ataca. Uou. Tá, arrancou bastante vida, hein. Eu tenho que dar três ataques e fugir, porque senão... Não posso... Opa. Beleza. Não posso ficar muito perto porque ele tem aqueles outros ataques, né. Apesar de que parece que ele vai fazer o ataque lá do... Não, não. É esse aí que ele me causou bastante dano. Negócio explosão violento, né. Então eu tô com pouca vida. Eu acho que eu vou morrer pra ele. Eita, tá vibrando, tá vibrando, tá vibrando. What the hell? Ai, caramba, velho. Bruxa da Ruína. Meu Deus, velho. Tá, eu acho que a Bruxa da Ruína é muito... É difícil demais pra gente nesse momento, né. Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque a intenção é realmente fazer um jogo rápido, mostrando o jogo. Pra quem curte aí esse tipo de jogo, esse estilo de jogo de plataforma bem difícil, dá uma conferida no link da descrição. Momodoria Reverie Under the Moonlight. Tá disponível aí, tá de promoção. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se tiver gostado, deixa aquele like, deixa os comentários. E é claro, até o próximo vídeo. Falou! E é claro, até o próximo vídeo.